Deixa eu perguntar uma coisa pra você, qual que é o seu jogo favorito? Independente se você falar GTA, Pokémon, pode até ser o doido do Minecraft. Nesse jogo você é o personagem principal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e na sua vida? Você é o personagem principal ou é só um NPC? Pra quem não sabe, NPC é uma sigla em inglês para Personagem Não Jogáveis. O NPC, ele não tem quest, não tem princesa pra salvar. Tem alguns que ficam pra sempre parado no mesmo lugar, tipo esse cara aqui. Mas o que a gente pode fazer na nossa vida pra gente deixar de ser um NPC e se tornar um personagem principal? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então bora pro número 1, qual é a sua quest principal? Se na vida você fosse o Mario, qual seria a princesa que você tem que salvar? Eu sei que parece muito simples aqui, mas muitas pessoas falam que não tem nem ideia do que vão fazer. E pior, muitas pessoas acham que tem o seu objetivo, mas na verdade foi algo que foi escolhido por elas. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Qual é o seu objetivo? Por quê? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você não tiver o seu objetivo, alguma outra pessoa ou destino vai escolher pra você. Aí é simples, você vai estar fadado a seguir a quest dos outros. Sabe quando você vira advogado porque o seu pai quer? Ou quando você vira o doido do Bitcoin porque a internet diz que dá dinheiro? Sim, o seu destino pode ser criado por você ou você pode ser criado pelo destino. Vamos imaginar agora um jogo de mundo aberto. Aqueles jogos que você não tem um objetivo definido. E sim, galera, não me leva a mal, você pode sim se divertir, tá? Mas você também pode se sentir sobrecarregado com infinidades de possibilidades e não saber o que deve fazer e nem como chegar no final do jogo. Aconteceu isso muito comigo no Zelda Breath of the Wild. E tem um jogo que eu amo que é chamado Don't Starve Together. E se eu não tivesse colocado objetivos nele, eu tenho certeza que eu nunca ia zerar ele. Então, é aí que a gente entra em uma coisa muito importante. O seu objetivo não deve ser só claro na sua cabeça. Você tem que ter eles anotados em algum lugar. Como se fosse tipo uma quest no joguinho, sabe? Sabe quando você volta a jogar um jogo depois de anos e não sabe onde parou? Nesse momento, os jogos que tem um lugar pra te falar o próximo passo, eles te ajudam a saber o que você tava fazendo. Mas na vida, 90% das pessoas não tem isso. Eles dependem só da informação da cabeça deles. Então, trate a sua vida como um videogame e defina a sua quest. Anotando em algum lugar, se possível, para que você possa ver todos os dias. Como se fosse aquela sessão do jogo que mostra o objetivo que nem eu te falei antes. Mas assim como os jogos, se você escrever Eu quero ser um astronauta, isso não vai te levar pra lua. Porque o Mario, pra salvar a princesa, precisa passar por vários estágios. E até o Pokémon que antes de você vencer a liga, você tem que conseguir algumas insígnias. Meus amigos, a vida também é assim. E isso a gente pode chamar de subquests. Subquests são quests dentro da quest principal. E vamos dar um exemplo aqui da vida real. Vamos dizer que você quer ser um desenvolvedor de jogos. E essa é a sua quest principal. Só falar isso é muito vago. Vamos dar algumas subquests aqui. Por exemplo, um criador de jogos vai precisar de algumas coisas antes. Algumas sendo saber em qual plataforma você vai criar seus jogos. Qual vai ser o seu estilo de jogo. Cara, às vezes você tem até que aprender a criar código e desenhar. E eu não vou dar muito exemplo aqui. Mas na sua vida você deveria. Quanto mais específico você for, melhor é. E eu mencionei que você precisaria talvez criar arte pra ser um desenvolvedor de jogos. E assim como os jogos, as suas habilidades são muito importantes. Então vamos pro próximo, que é o número 2. Descobrindo as suas skills. Ou em português, habilidade. E aqui galera, que o negócio começa a ficar sério. Assim como o RPG que você pode escolher entre diferentes classes. Na vida real, todos temos diferentes poderes. Sim, na vida real a gente não pode escolher entre ser um mago ou um paladino. Porém, ainda podemos escolher quais habilidades a gente vai conseguir. E assim, pra derrotar um chefão, tanto na vida real quanto nos jogos. Ter habilidade te ajuda demais. E outra coisa, essa é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Tirando talvez o Alzheimer. Mas vamos pro exemplo aqui. Se você quiser ser um cantor de funk, por exemplo. Quais são as habilidades que vão te ajudar? A gente sabe que infelizmente hoje não basta só cantar. Já que tem funkeiros que nem cantar sabem. Mas eles ainda fazem sucesso. Você já se perguntou por que disso? Talvez seja porque eles têm outras habilidades. Saber como divulgar sua música, colocar nas plataformas, alcançar pessoas certas, fazem muito mais diferença do que a gente imagina. E nesse tópico eu trouxe esse exemplo porque ele é perfeito pra você pensar e sair da caixa. Tem habilidades que você acaba nem considerando, mas acabam sendo perfeitas na sua vida. Descomunicar bem, planejar, como vender o seu produto ou você mesmo pra passar numa entrevista de emprego. Tudo isso faz a diferença. E assim como nas quests, ficaria mais fácil se você tivesse algum menu na vida real que mostra quais as habilidades você tem e precisa ter. Aí eu diria pra você fazer um segundo cérebro, mas isso é tópico pro outro... E nunca se esqueça. No jogo da vida, as habilidades são mais importantes que equipamento ou dinheiro. Porque uma vez que você ganha elas, ninguém nunca mais pode tirar de você. E assim, você pode até ser rico milionário. Mas se você não tiver a habilidade pra continuar tendo esse dinheiro, você vai ficar sem dinheiro nenhum, ó. Rapidinho. Beleza, agora vamos pra uma parte mais contraditória, mas que é muito importante. Número 3. O que você tem no seu inventário dita qual monstro você tem o poder de vencer. E ficou meio estranho esse título, mas... Nesse caso, eu vou tratar sobre todos esses equipamentos, golds e até poções que vão te ajudar na sua quest. E eu garanto pra você que faz esse sentido daqui a pouco. Por exemplo, em alguns jogos, quando você mata monstro ou completa quest, você pode ganhar dinheiro e às vezes até equipamento. E com eles, a gente compra itens melhores pra matar monstros mais fortes. Só assim a gente consegue subir de level mais fácil. Mas na vida, nem sempre a gente faz isso. Aqui é muito engraçado, de uma forma triste. Mas imagina, imagina. Se no jogo você derrotasse um monstro, e ao invés de comprar equipamentos melhores, você gastasse tudo com poção de veneno e tomasse o dia todo, né? Tem gente que faz isso na vida real. E o que eu quero dizer com esse tópico é que, assim como nos jogos, se a gente focar em comprar armas que facilitam a nossa gameplay, ela fica mais fácil. Por exemplo, pra mim mesmo, seria uma câmera nova, vai. Isso ia me ajudar um pouco. Um lugar pra filmar, um editor de vídeo, todas essas coisas iam me facilitar pra mim. Então, eu quero usar o meu dinheiro pra subir de level. E não só pra ficar comprando poções que dão debuff, ou indo pra caverna matar dragão que nem XP dá. Que nem os seus amigos que vão pras baladas lá. É tipo aquele jogo de criar parque de diversão. Chega uma hora que você precisa investir em brinquedos novos pra poder ganhar mais dinheiro. E é bom que se você tiver noção de quais itens você pode conseguir, você ganha uma coisa muito mais importante que é o tempo. Porque é muito melhor você comprar uma arma que faz você matar 100 monstros em uma hora, do que economizar e matar um monstro por dia. Ou melhor ainda, investir em algo pra matar os monstros automaticamente pra você. E aqui vem uma parte crucial. No começo, provavelmente, você vai ter que trabalhar com algo que não seja o seu objetivo. E é muito importante, galera, a gente considerar isso como uma side quest. Uma coisa que a gente tá fazendo por enquanto. Mas cuidado, porque pra algumas pessoas que não sabem o que querem, eles acabam ficando nessa side quest pra sempre, cara. Isso é meio triste, mas é verdade. Acontece comigo, acontece com você. Você já jogou um jogo e ficou pra sempre nas side quests ali, só se divertindo, sem zerar? A gente fica preso pra sempre na mesma coisa. Seja um trabalho, um relacionamento, ou um lugar que era pra ser só uma side quest, acaba se tornando a sua quest principal sem você querer. Quem não conhece alguém ou você mesmo que... Pô, só era pra trabalhar em um lugar e acabou ficando 10 anos nesse mesmo lugar, cara. Vamos pro próximo tópico, que é número 4. A sua equipe faz a diferença. Ou a party, como eles falam em inglês. O Mario tem o Luigi, o Sonic tem o Tails. E você, quem que você tem? Provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai ter uma equipe. Ou deveria ter. E hoje em dia, galera, por termos celular, a gente tem a ilusão de que tem mais amigos. Mas isso é que nem eu te falei, uma ilusão. Fazer as coisas sozinho é a pior coisa que existe. Então o que eu diria é pra você escolher bem a sua equipe. E também procurar pessoas que possam te ajudar no seu caminho. Você procurar ativamente. Não espera a galera vir até você, cara. Eu mesmo reclamava que os meus amigos não me chamavam pra fazer nada. Mas, cara, eu não chamava eles pra fazer nada. Pra entender. Então, não espere cair do céu. Muitas oportunidades aconteceram na minha vida porque eu fui atrás de criar amizade com certas pessoas. E outra coisa também, né? Sabe? As habilidades dela podem te ajudar. Você pode ajudar ela com as suas habilidades. E também, saiba escolher, né? Porque tem muita gente que tem uma equipe, fica lá com os amigos e só fica na sidequest. Então, pensa bem nos seus amigos. Mas outra coisa, galera. Não esquece que tem muitas pessoas na sua equipe que vão ser passageiras. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já tive amigos que eu pensei, poxa, cara, por que a gente se afastou? Era uma coisa tão da hora, uma amizade tão da hora, sabe? E tudo bem, porque às vezes a pessoa tá indo pra quest dela e você tá indo pra sua quest. É que nem, por exemplo, eu. Você pode me escolher pra ser o seu parceiro de equipe. Se inscrevendo no canal e deixando aquele like, cara. Eu tô tentando te ajudar, me ajudando, você se ajuda e vamos lá, enfim. Mas assim, uma coisa muito importante, galera. Independente das suas habilidades, dos itens da sua equipe, tudo que eu falei agora, não é necessariamente sobre zerar o jogo. É sobre como você criar o jogo que você queira jogar.